Eu sou Pedro Rodrigo aqui pelo portal ITV High Speed começando mais um Curiosidades High Speed e agradecendo novamente os comentários, as curtidas foram muito bons mas no Curiosidades High Speed de hoje vamos falar sobre volante, uma das coisas mais importantes num carro mas antes de começar, queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar que isso nos deixa melhor colocado na primeira página do Youtube, além de nos indicar para mais usuários e lembrando também, clique no sininho, configure direitinho para receber todas as nossas atualizações e vamos começar aqui o nosso Curiosidades High Speed volante, puxa a vinheta O que é o volante? O volante é a interface entre o condutor e a direção de um automóvel ou outro veículo consiste tipicamente num área circular a ser manipulado pelo condutor cujo movimento de rotação ou esterço é convertido em movimentos com diversos tipos é encontrado somente em carros e lanchas uma embarcação menor ou média de alta velocidade pode ser encontrado em formas em um retângulo arredondado em modelos mais antigos e num formato quadrado no qual é geralmente usado para carros de competição mas na aviação é somente usado o manche Existem também controles tipo gamepads que imitam volantes e alguns consoles de videogame existem acessórios desse tipo Volantes A história Por incrível que pareça, os primeiros veículos não continham um volante Eles eram controlados por uma alavanca que funcionava como um M de barco O Mercedes patente MotorWag usava esse tipo de direção Somente em 1894, inspirado em um timão de navio que o piloto francês Alfred Van Charon adaptou um volante em um modelo da Panhard para participar da corrida entre Paris e Hoenn Logo depois, o britânico Arthur Krebs desenvolveu o equipamento em série e o volante logo estava entre todos os carros Como funciona? Na direção mecânica, onde não existe assistência o sistema mais comum é o de cremalheiras e pinhão Essas duas peças são fixadas em um tubo de metal com as extremidades da cremalheira saindo pela lateral desse tubo e ligada nas rodas por um terminal de direção Já o pinhão é fixado na barra de direção que está acoplada ao volante que direciona o sentido das rodas Volantes alternativos Muitas montadoras já tentaram Sem sucesso, substituir os volantes por tecnologias alternativas Mesmo funcionando na prática os consumidores não se sentiam seguros com a inovação A Ford, por exemplo, criou o Ritz Twist Dois pequenos volantes montados numa junta ligada à coluna de direção que poderiam ser controlados apenas com um dedo Os modelos Mercury e Thunderbirds foram usados nos testes A GM, por sua vez, instalou puxadores em Oldsmobile de 1961 que também não cativaram o público Na Fórmula 1 O volante da Fórmula 1 é basicamente o centro de operações do piloto São mais de 10 botões que controlam cerca de 40 funções entre mudanças na era dinâmica do carro comunicação com a equipe regulagem do motor e até mesmo água para matar sede durante a prova O volante do Mercedes para 2019 tem um total de 25 botões e interruptores Claro, a embreagem e as alavancas de câmbio Cinco desses botões e interruptores mudam a configuração dos freios O piloto pode variar a distribuição de frenagem da frente para a traseira ou vice-versa para otimizar o equilíbrio dos freios em curvas específicas Mudar o freio, quantidade de frenagem do motor ou ajustar a migração do freio que é uma mudança dinâmica do equilíbrio de acordo com a força que ele pisa no pedal Três outros interruptores controlam o diferencial a quantidade de transferência do torque entre as rodas traseiras para a entrada o vértice e a saída de uma curva O resto dos botões e interruptores tem uma variedade de propósitos diferentes desde ajustar a configuração dos aerofólios até mudar os dados exibidos na tela Ativar o rádio ou limitador de velocidade na pista dos box O sistema de redução de arraço DRS que terá um efeito ainda mais forte a partir deste ano devido aos spoilers traseiros maiores também pode ser ativado com o apertar de um botão A importância do botão depende da situação Se por exemplo um piloto não consegue ouvir bem o seu engenheiro imediatamente o controle do volume de rádio se torna muito importante Se perguntar a um piloto qual botão considera mais importante ele provavelmente escolheria o interrompetor Strat Pois ele tem um grande impacto no desempenho do carro Ele controla os modos do motor e afetará tanto o desempenho do motor de combustão interna quanto a distribuição da energia elétrica do MGU-K Bem como a alteração de recuperação de energia do mencionado MGU-H Como existem diferentes alocações de quilometragem para cada modo de estratégia a fim de equilibrar o desempenho e a confiabilidade o engenheiro de corrida geralmente dirá ao piloto qual o modo de partida que ele deve usar a qualquer momento As funções mais usadas são a direção em si e as mudanças de marcha Em uma volta típica de Melbourne por exemplo, o piloto usará as alavancas de mudança cerca de 50 vezes Os 15 indicadores de LED de mudança localizados na tela central ajudam a encontrar o ponto de mudança ideal Apesar de muitos pilotos utilizarem equipamentos de troca de avisos sonoros Além da direção e das mudanças um piloto de Fórmula 1 geralmente faz uma série de ajustes no equilíbrio do freio para adaptar o carro Há vários materiais usados no volante mas os principais são fibra de carbono, fibra de vidro, silício, titânio e cobre Esses cinco componentes são os principais ingredientes das várias centenas de peças individuais que compõem os maiores componentes dentro de um volante de direção na Fórmula 1 A maioria desses componentes, circuitos, placas, estrutura de carbono liberação rápida, conectores elétricos e a própria direção são montados na fábrica da Mercedes em Bechler Apesar dos dois componentes, a tela central e a placa de circuitos subjacentes não são entregados em Bechler pois são partes comuns compartilhadas por todo o equipamento Os pilotos estão muito envolvidos no processo de design do volante porque ele deve ser adaptado às suas necessidades individuais tanto a ergonomia do volante quanto a disposição física e garras são ajustadas às mãos assim como a forma como ele gosta de interagir com ela As mudanças não são feitas apenas no início da temporada O design é um processo contínuo durante toda a temporada Elas podem ser feitas nas alças, no design dos botões nos interruptores de acordo com as demandas individuais de cada piloto Um carro de Fórmula 1 não é apenas muito rápido mas também sujeito a fortes vibrações especialmente em circuitos com uma superfície relativamente irregular O fato de que os pilotos usarem luvas e os botões serem relativamente pequenos não facilita Mas há uma série de coisas que facilitam um pouco o manuseio de vários botões e interruptores Para reduzir o risco de acertar acidentalmente o botão errado a equipe usa botões que também são usados em aviões Esses botões altamente confiáveis não são apenas projetados para suportar um grande número de ações mas também exigem considerável força tátil e dão ao piloto uma resposta quando pressionados A equipe também pode instalar pequenos protetores plásticos em torno de determinados botões para minimizar o risco de pressionar um botão em um acidente O design dessa proteção pode mudar de corrida para corrida Elas são particularmente importantes para curvas apertadas como o garfo em Mônaco quando os pilotos usam um ângulo de giro máximo Além disso, a equipe sempre monitora os dados pode informar imediatamente ao piloto se ele escolher acidentalmente uma configuração incorreta No decorrer de uma temporada, cada piloto usará 3 ou 4 volantes A cada um deles leva aproximadamente 80 horas para ser construído O design mecânico, projetista de eletricidade e técnicos de fiação estão envolvidos em todo o processo O fim dos volantes Hoje o Lexus RX 450 H Veículo que recebeu tecnologia da Google para dirigir sozinho já circula em áreas limitadas de 4 cidades americanas Como não tem motorista, o modelo autônomo dispensa o volante Outras montadoras já apresentaram diversos carros conceitos que abandonaram a peça para ganhar espaço Recentemente, a gigante das buscas foi até o Congresso dos Estados Unidos pedir pela liberação do veículo inteligente nas estradas Se isso acontecer, pode ser o começo da extinção dos volantes Esse foi o Curiosidades High Speed Volantes E aí, curtiram? Legal, né? Então, espero que todos tenham gostado Eu sou Pedro Rodrigo aqui para o Portal High Speed Curta, compartilhe e comente Até o próximo programa Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho